1 Samuel no capítulo 30, versículo de número 1º até o 10º, se você puder, pega aí tua Bíblia, tá? Marca essa passagem, porque aqui a Palavra de Deus está me mostrando que é possível a gente olhar e mesmo com a sensação de que tudo deu errado, a gente encontra ânimo em Deus. Você tá com essa sensação aí de que tudo tá dando errado? Você tá angustiado com algo? Quem sabe você se esforçou tanto e não conseguiu alcançar êxito? Quem sabe as circunstâncias da vida frustraram teus sonhos? Quem sabe você perdeu seu emprego, né? Essa pandemia aí. Que ceifou o emprego de muitas pessoas. Infelizmente, a gente sabe que há um verdadeiro oportunismo político diante desse vírus, o que desestabilizou todo o processo de enfrentamento a esse vírus aqui na nossa nação. E isso fez com que empresários fechassem o seu comércio, definitivamente. Isso fez com que pessoas ficassem sem seus empregos. Empresas quebrassem, né? Empresas diminuíssem sua renda. E quando eu falo empresas, eu falo de empregados também, de pessoas que sofrem também. Porque quando eu falo de cima, quem tá lá na ponta, quem mais sofre. Isso tudo, amado ou amada do Senhor Jesus, me parece que vem uma onda. Uma onda de desânimo muito grande em torno de tudo que tá acontecendo. Quem sabe há uns anos atrás você sonhou muito e achou que no ano de 2021 você estaria muito bem. E hoje você olha pra trás e diz assim, nada mudou do contrário, Clarissa. Me parece que as coisas estão indo de mal a pior. Eu estou orando já há tanto tempo e nada acontece. E além de tudo, eu ainda estou me sentindo muito mal em relação à nossa situação atual, porque eu sinto muito medo. Eu sinto medo de morrer. Eu sinto medo dos meus familiares também partirem, que eu amo. São minha base, meu sustento aqui na Terra, meus filhos. Eu tenho medo de uma doença. Eu tenho medo de tanta coisa. E isso tá me tirando a minha paz. Isso tá me dando uma sensação de morte mesmo. Porque o medo, ele traz isso, viu? Ele faz a gente morrer antes da gente morrer. Ele faz a gente morrer por dentro. E o que eu conheço de gente, ó, que tá morto por dentro, por conta dessa pandemia. Pessoas que nem pegaram o vírus ainda. Pessoas que nem ficaram doentes da Covid-19, mas que já estão doentes, ó, da mente. Estão doentes do coração. Estão doentes diante das pressões. Isso tem feito muito mal a muita gente. Pessoas que já tinham problemas psicológicos há algum tempo, mas que se agravaram. Eu conversava com a pediatra da minha filha. E ela disse, Clarissa, o que eu tô recebendo aqui de adolescentes com pensamentos suicidas. Eu não quero nem falar isso aqui, porque pode ter criança ouvindo. Mas que estão fazendo mal o seu próprio corpo, né? Com objetos. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Eu fiquei assombrada. Isso é um... É algo que ela me falou. Você tava aqui na recepção com sua filha. E saiu um aqui, passando por essa situação. E, Clarissa, eu realmente, eu tô assustada. Ela disse. Porque eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca passei por isso. E aí, amada, a gente começa a analisar com detalhes. E a gente começa a perceber que... A gente só precisa estar pedindo pra Jesus voltar logo. A gente tá vivendo aqui, mas a gente precisa estar desejando o céu. A gente precisa saber que a nossa morada não é aqui. Porque por mais que a gente lute, por mais que a gente eleja representantes cristãos pra... Pra nos defender, pra ser a nossa voz. Mas como eu sou uma voz, como eu sou hoje, eleita por você, deputada estadual aqui em Pernambuco. E eu falo por você. Eu represento o que você pensa. Eu represento o que você quer. Eu falo por você. Mas por mais que a gente se esforce pra colocar um presidente que teme a Deus. Por mais que a gente se esforce pra colocar representantes na Câmara Federal. Nas assembleias legislativas. A gente começa a perceber que, ainda assim, o mal, ele é crescente. A gente vai continuar lutando sem desistir, jamais. A Bíblia nos diz que nós não devemos nos amoldar ao mal. Mas a gente tem que saber que o mal, ele existe, ele é real e que o diabo, ele tá louco. Que ele sabe que os dias dele são poucos aqui sobre a terra. Aí o Apocalipse diz que ele veio como uma flecha sobre a terra, porque ele sabe que seu tempo é curto. Ou seja, quanto mais ele percebe as evidências da volta do filho do homem, mais ele se esforça pra destruir a mim, pra destruir você, pra desestabilizar a igreja, pra aumentar os perseguidores da igreja. Antes de aumentar, que eu falo, a ânsia dos poderosos para perseguir a igreja, a fé, tenha muito cuidado, porque a perseguição, a fé, ela não vem estampada, dizendo, somos perseguidores da fé. Ela vem, ela vem velada, ela vem camuflada, e às vezes você não consegue perceber que a fé está sendo perseguida. Por exemplo, a fé está sendo perseguida, velada, pela desculpa, né, da Covid-19, as igrejas estão sendo fechadas. Mas muita gente ainda diz, não, tem que fechar mesmo. Não é, amado, não é. Nós temos um direito constitucional. Perceba que o fato é que a igreja está sendo perseguida. E isso é obra do inimigo das nossas almas, que veio para destruir, roubar e matar. Então, amado, amada, com essa consciência, percebendo o ataque do inimigo das nossas almas, percebendo a ânsia dele pela minha família e pela sua, nós devemos estar cada dia mais dependentes do Senhor. Deus, Ele está te convidando através dessa palavra, minha filha, você não vai enfrentar isso aí sozinha, não. Você não vai enfrentar isso aí sozinho, não. Enquanto eu estou falando aqui, vai deixando o seu pedido de oração, como já estão chegando aqui muitos, mas deixa o seu aí, nós vamos orar daqui a pouquinho. Então, eu estou falando aqui dessa realidade, eu estou citando todo esse contexto que nós estamos vivendo, porque a sensação que nos dá, muitas vezes, é que está tudo dando errado. Não é assim? Deus está dizendo para você nessa manhã, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Mesmo quando você sente que está tudo dando errado, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. O que eu acho lindo aqui, é que Davi, em 1 Samuel, a Bíblia me diz que ele se reanimou no Senhor. Deus está dizendo aqui, olha Clarice, é possível aí você encontrar forças em mim, para cumprir a missão que eu te dei na terra. Ou você acha que só eu tenho uma missão? Você acha que você não tem? Todos nós temos uma missão aqui na terra, amado. Você tem uma. Deus escreveu uma história para você. E Ele está dizendo a você nessa manhã, olha minha filha, olha meu filho, eu sei que a vida te dá razões. Para você ficar desanimado, mas eu sou o teu ânimo. Eu sou o teu alento. Eu sou a tua força. Eu sou o teu sustento. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas que eu te ajudo. Olha, a palavra de Deus está recheada de palavras de força, de ânimo. Da preocupação de Deus para conosco. Para com que nós estejamos bem. Para com que a nossa mente esteja bem. Se você olhar para dentro de você e você se perceber preocupado, ansioso, angustiado. Tenha certeza que Deus, Ele não fez você para viver assim. Pode ter certeza, como um mais um são dois na matemática aqui da terra. Que Deus, Ele não está feliz com essa tua atitude. Deus não está feliz com você dando vazão à ansiedade. Deus não está feliz com esse teu choro, sabe por quê? Porque Ele é Pai. E o que Ele planejou para você fazer, você vai ter que fazer, amado. Agora, a escolha é sua. Em animar-se ou desanimar-se. Ok, Clarice, eu já entendi que eu preciso estar animado. Mas é possível, eu acho que não é possível, porque... É difícil. Eu acho que não é possível. Talvez você me responda assim lá no seu íntimo. Você está dizendo isso, Clarice? Porque, quem sabe, você não passa o que eu estou passando. Você vive uma vida assim, assim, assada. A minha é completamente diferente. Para você pregar é fácil, porque você está aí, desse jeito, assim, dessa forma. Eu não. Eu estou aqui, passando necessidade. Eu estou aqui com o meu casamento destruído. Eu estou aqui com meus filhos no mundo das drogas, amado, amada do Senhor Jesus. Quando você se justifica dessa forma, você está dizendo que o seu Deus não sabe o que está fazendo com você. Você está dizendo que a palavra, ela está errada. Porque a palavra de Deus, ela me diz que Deus não dá fardos maiores do que aquele que a gente pode suportar. Eu tenho os meus fardos, que você nem sabe. São pesados demais. Tem hora que eu penso que eu vou explodir por dentro. E você tem os seus. Não queira se comparar com ninguém. O fato é que todos nós temos os nossos fardos para carregar. Todos nós temos as nossas provações. Eu sou provada numa área que você não é. Mas você é uma pré-provada numa área que eu também não sou. Eu não suportaria o que você passa, mas você também não suportaria o que eu passo. E tudo isso está muito orquestrado pelas mãos do nosso supremo soberano Deus. Eu só preciso descansar e confiar. Mas a palavra de Deus, ela me diz assim, Olha, Clarissa, na provação da terra que você vai passar, Irmã Maria, nessa provação que você vai passar aí na terra, Eu te dou armas. Eu te dou orientações. Eu te dou graça. Quer ser orientado por Deus? Vamos lá. Amada, a Bíblia me fala aqui em 1 Samuel, no capítulo de número 30, versículo 6, e é o versículo que eu mais gosto. Aqui, nessa passagem. É que Davi ficou profundamente angustiado, porque os seus valentes falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, se reanimou, ou se fortaleceu no seu Deus. Como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? Como é que isso aí aconteceu? Porque eu também, eu sei que eu preciso me fortalecer em Deus. Eu sei que eu preciso me reanimar. E eu não consigo. Eu não consigo. Eu tomo remédio, eu vou no psicólogo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu procuro uma amiga, eu vou na dirigência de oração, eu vou no meu pastor. Clarice, eu estou desanimada, essa é a verdade. Eu estou numa situação horrível. Eu preciso me animar. Deixa eu ir na palavra de Deus, porque eu quero ir aqui com você. A gente está finalizando hoje essa mensagem, mas eu quero relembrar o que a gente já aprendeu. Primeiramente, vamos aqui na história de Davi e relembrar o que aconteceu. Davi estava voltando de uma guerra, três dias marchando. Três dias caminhando com os seus valentes, homens guerreiros dele, amigos de Davi. Quando eles estavam próximo de Ziclag, que era a cidade de Davi, eles já começaram a perceber algo diferente. Imaginam que aquela sensação de voltar para casa, maravilha, comidinha quentinha, cama boa para dormir, agora era tomada, substituída por uma sensação de medo. Por que? O que estava acontecendo? Acho que eles começaram agora a perceber que a cidade de Ziclag estava diferente. Não era a mesma que eu deixei, não. Quem sabe pensou Davi. O que está acontecendo? Imaginem quando eles começaram a chegar perto, eles começaram agora a correr. E quando eles olharam, a cidade estava em ruínas. A cidade estava queimada a fogo. Cadê as mulheres dos valentes de Davi? Cadê a mulher de Davi? Não estava. Cadê os meninos? Não estavam, haviam sido sequestrados. A casa pegando fogo. Isso aqui eu trazendo para o dia de hoje, eu retrato a família. Minha família pegando fogo. Minha família no estado de completa desorganização. Minha família bem diferente do que aquilo que eu planejei. São as provas da nossa vida. Davi agora, quando chega com os seus valentes, ele olha para a cidade pegando fogo e ele começa a chorar. Ele começa agora a chorar porque o baque foi tão horrível. E a Bíblia me diz que ele e os seus valentes choraram até não ter mais força. É aquele choro que... Você já deve ter chorado um dia, né? Eu acho que por duas ou três vezes na minha vida eu já chorei assim. Aquele choro de... Quase desespero. Amado, amada do Senhor Jesus. E eu cheguei na palavra que eu gostaria de chegar. Desespero. Primeiramente eu preciso aprender aqui com o que Davi fez. Davi, ele procurou forças no Senhor. Eu vejo que ele se recusou a entrar em desespero. Você pode louvar a Jesus por isso? Você pode dizer assim, eu me recuso também a entrar em desespero. Talvez você responda, Clarice, eu tenho muitas razões pra estar desesperada. Foi entubado ontem. Tá há 30 dias já entubado. Eu tenho muita razão pra entrar em desespero porque o medo é da homossexualidade. Eu tenho muitas razões pra entrar em desespero porque eu fiquei desempregada e agora o meu marido tá na eminência de ficar desempregado também. O que é que meus filhos vão comer? Desespero. Desespero. Amado, amada. No versículo de número 4, a Bíblia diz que Davi e os seus valentes choraram até não ter mais força. Meu Deus! Que dor tão grande. Agora Davi olha pros valentes dele e quem sabe para procurar uma ajuda, mas o que ele vê são homens agora dizendo assim, Davi, a culpa é tua. Nós vamos te apedrejar. Eu imagino Davi dizendo, epa, mas como assim? Vocês estavam com a gente lutando? Eu não tenho culpa nisso. Isso aqui foram os inimigos da gente. Mas eles queriam apedrejar, Davi, ponto final, as injustiças daqui do mundo. Como o mundo é injusto? Como o mundo é injusto? Como as pessoas agem com injustiça? Amado ou amada, não espere reconhecimento, não espere ombro amigo de seu ninguém. Se tiver, é bônus. Se tiver, louve a Deus. A gente precisa, diz precisa. Mas não espere. E não morra do coração se você não tiver isso não. Louve a Deus, agradeça a Deus. Davi, ele foi macho aqui. Davi, ele disse, olha, embora a minha família não esteja aqui. Embora os inimigos tenham saqueado a minha cidade. Embora os meus valentes estejam se voltando contra mim. Ou seja, tudo está desmoronando. É um furacão. Talvez o furacão você esteja passando. Davi, ele disse assim, eu vou encontrar força. Eu não vou tirar a minha vida, não. Eu não vou tirar a minha vida, não. Eu não vou deixar isso terminar assim, não. Eu vou buscar Deus. Eu olho pra Davi e eu percebo que ele reagiu. Ele disse, primeiro, eu não posso entrar em desespero. Parou de chorar. Acaba com esse negócio. É pecado, Clarissa, chorar? Não. Não é pecado chorar. Mas chorar não resolve, viu? Chore. Tem gente que precisa chorar. Tem hora que eu choro também. Preciso chorar. Claro, obviamente, eu sou humana. Eu sou chorona também. Mas chore na presença do Senhor. Mas não fique chorando. Porque existe uma forma de chorar que é na presença de Deus. Quando a gente chora na presença de Deus, a gente recebe força, recebe ano. A gente coloca o mal pra fora. A gente fala aquilo que a gente quer falar. Né? Você até xinga as pessoas assim, diante de Deus. Deus, aquele maldito Deus que tá me perseguindo, Senhor. Toma providência, né? Você bota pra fora o mal que tá lá dentro. Mas esse choro tem resultado. Agora, amado, fica chorando pelos cantos. Fica, ah, eu não tô com vontade de sair da cama. Eu quero ficar aqui. Eu não vou me levantar daqui, não. A vida tá muito difícil. Eu tô com medo de enfrentar. É melhor ficar por aqui mesmo. Eu não aguento esse negócio. Esse choro aí não vai te levar a canto nenhum. Canto nenhum. É o que eu faço com as minhas filhas, né? Às vezes elas querem resolver um negócio e eu não quero. Eu não quero pra dar uma lição. Aí elas se sentam na cadeira, né? Principalmente a mais velha, né? Porque a gente tem mais aquela coisa de querer ensinar. A mais novinha a gente tenta fazer de uma forma, tirar atenção. Mas a mais velha que já tem um entendimento, eu fico tentando forjá-la pra que ela não se torne uma pessoa muito sensível. Aí ela fica lá chorando e eu digo, tá resolvendo aí, né, filha, o problema. Parabéns pra você. E aí ela percebe, ela é isso aqui. Filha, para de chorar, você não tá resolvendo nada. Vai fazer alguma coisa. O que é que você pode fazer pra mudar? Eu pergunto hoje da mesma forma você que tá aí chorando pelos cantos. Você tá resolvendo? O que é que você tá fazendo pra mudar isso? Você vai ficar chorando aí? Igual a Clarinha? O que é que você tá fazendo aí? O que é que você tá pensando pelo menos em fazer? Pra que as coisas comecem a mudar? Qual a atitude que você vai tomar amanhã? Hoje, né, que ainda tá cedo. Ou você vai ficar chorando mesmo aí? Amanhã e depois, depois vai ficar na cama pro resto da vida? Vai desistir de viver? Vai se tornar uma pessoa amarga mesmo? Vai desistir da sua família? Vai desistir dos seus sonhos? Vai ficar achando pro resto da vida que Deus te fez pra você ser isso aí? Você tá sendo? Deus te fez pra isso? Desculpa se eu tô sendo dura. Mas eu preciso dar esse choque de realidade em você? Deus não te fez pra isso, não. O interessante é que quando a gente nasce, amado, amada, todo mundo pega aquele bebezinho e diz, vai ser uma bênção. Olha lá a esperança. É vida. É um milagre, né? Todo mundo olha pro bebezinho e diz, é um milagre. Coisa linda, coisa fofa. Quando eu nasci, todo mundo olhou pra mim e disse, olha que maravilha, que fofinha. É um milagre, né? Só que a gente vai crescendo e parece que o milagre deixou de ser milagre. Porque a gente vai se acomodando. A gente vai se tornando uma pessoa amarga. A gente não tem mais aquela admiração que as pessoas tinham por nós quando a gente era um bebezinho. Por quê? Porque a gente vai se tornando ácido. Pessoas prejudiciais aos outros, pessoas que não agregam. Pessoas pra baixo. Ei, deixa eu acordar você nessa manhã e dizer, você continua sendo aquele milagre, viu? Que as pessoas disseram que você era quando você nasceu lá no vento da sua mãe. Você é o mesmo milagre de 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos atrás. O problema é que você, me escute, você se deixou levar pelas circunstâncias da vida. Você foi se desgastando. Você foi ficando ácido, ácida. Você foi se tornando essa pessoa que você se tornou hoje, infelizmente. Mas, ei, é tempo de despertar. É tempo de se reanimar. É tempo de renovar a esperança. Será que você pode dizer assim, eu sou um milagre. Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Deus vai me usar pra glória do nome dele aqui na terra. Sai desse choro aí, em nome de Jesus. Sai dessa prostração, em nome de Jesus. Chorou? Tá bom já. Enxuga as lágrimas. Toma um banho frio e vai viver. Deus, ele é Deus pra te dar forças. E a palavra me mostra isso aqui, Davi. Quando ele desperta, ele disparou. Eu não vou mais ficar aqui nesse negócio de chorar com meus homens, não. Que chorar não leva pra canto nenhum. Eu não vou enfrentar esse negócio sozinho, não. Quando Davi se viu sozinho, humanamente falando, ele disse, chama aí o sacerdote Abiatá. O sacerdote era responsável por intermediar a resposta de Deus. Hoje a gente fala com Deus, né? Daqui a pouco a gente vai falar com Deus. Mas antes não. Antes o homem não tinha livre acesso a Deus. Precisava de um homem, de um sacerdote, separado para fazer aquilo. E daquela forma, dentro daquele ritual, Davi, ele chama o sacerdote. Porque Davi queria a resposta de Deus. E aí Deus tá falando assim nessa manhã. Olha, são nessas horas que você mais precisa se aproximar para que eu te dê a resposta. Você percebe que Deus tá querendo dar uma resposta a você? Deus está querendo te dar resposta. Agora você precisa atrair a presença de Deus. Você precisa exercitar sua fé para que seu ouvido espiritual fique mais sensível para ouvi-lo. Porque existem algumas horas que Deus, ele tá abradando. E a gente não tá percebendo que Deus tá falando. Será que você não tá percebendo que Deus tá falando com você? Davi, ele chama, o sacerdote chega para dar uma resposta a Davi. E aí ele pergunta, Davi pergunta. Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? Ou seja, os inimigos que destruíram a minha família? Eu devo ir atrás deles? Será que eu vou alcançá-los? Porque o fato, amado, amada, é que Davi não tinha ideia de onde os inimigos estavam. Você entende isso? Davi não sabia. Onde que tá os inimigos? E eu sei pra onde é que eles foram. Mas eu vou, Jesus, atrás dele? Aí Jesus, aí Deus, ele fala. Vai, Davi, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Olha a resposta de Deus chegando pra Davi. Amado, amada, tem resposta de Deus chegando pra você. E resposta específica. Aquilo que você tem perguntado ao Senhor. Ô, Jesus, eu recebo essa palavra. Aquilo que você tem perguntado ao Senhor. Aquilo que você tem pedido a Deus e dito assim. Deus, mostra-me a tua vontade. Deus está dizendo. Meu filho, minha filha, abre bem os teus ouvidos espirituais. Porque eu vou falar e vou mostrar. Persiga-os, Davi. Vai lá. Meu irmão, isso aqui fala de você ir pra um lugar que você não sabe que lugar é esse. Davi não sabia pra onde ia. Davi não sabia o que ia acontecer. Davi estava cansado. Aleluia. Mas ele foi. Deus está dizendo, tá cansado? Continua lutando. Porque eu vou renovando a tua força dia após dia. Isso é fé. Porque quem tá cansado só quer descansar. Mas Deus tá dizendo a você. Não é momento de descansar. Vai perseguir os teus inimigos. Vai lutar pela tua família. Você tá entendendo? Eu quero repetir aqui. Porque teve gente que não pegou a visão ainda. Deus está dizendo assim, você tá cansado? Vai atrás dos inimigos. Você tá cansado? Não é tempo de descansar ainda não. É tempo de seguir em frente. Você tava pensando que você ia descansar, né? Você tava pensando que ia acontecer agora. Não, 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 não. Ainda não chegou o tempo. Vai frente. Segura aí as pontas. Eu tô te ajudando. Eu sou o Senhor teu Deus que eu estou contigo. Segurando na tua mão direita e dizendo a ti, não temas que eu te ajudo. Isso aqui é Deus, amado. Na caminhada com a gente, dizendo, Clarissa, vai lá. Eu te ajudo. Aí eu digo assim, mas de novo, Deus. Eu tenho que resolver esse negócio de novo, Deus. E Deus tá dizendo, eu te ajudo. Vai lá que eu te ajudo. É você dizendo aí. Mas Deus, são tantos anos, Deus, que eu tô nesse negócio. Eu tô cansada. Deus tá dizendo, eu tô segurando tua mão. Eu te ajudo. Não é tempo de parar. Não é tempo de descansar. É tempo de ir. Então vai. Pra onde, Deus? Vai. Deus, eu não sei pra onde eu devo ir. Vai que eu vou contigo e vou te mostrar. Afeto, ele fez com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, pra terra que eu te mostrarei. Abraão foi, saiu da terra, da parentela, da casa do pai dele. E Deus mostrou. Deus vai te mostrar. O que você não pode é parar agora. Deus vai mostrar a você. Pode ter certeza disso. A Bíblia me diz que ele partiu Davi e os 600 homens, os valentes dele, que queria apedrejar ele, né? Mas agora Davi conversou e disse, vamos lá, vamos marchar os inimigos. Deus falou com a gente. Amado, amada do Senhor Jesus, eu quero dizer a você, pra finalizar essa mensagem, pois a hora já avança, que o nosso Deus, ele prepara surpresas. O nosso Deus, ele prepara surpresas. Sabe o que aconteceu? Quando Davi vai lá marchando com os valentes dele, bora simbora, restituiu o que nos foi roubado. Eu quero a minha esposa, eu quero meus filhos. Eu quero a honra de tomar o que o inimigo me roubou. A gente vai mostrar que Deus é com a gente. Aí Davi, cansado, mas marchando, 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 marchando. Deus é Deus de surpresa. Amado, no meio do caminho, preste bem atenção que eu gosto muito dessa passagem aqui, que isso aqui é interessante demais. No meio do caminho, a Bíblia me conta que eles acharam, lá no versículo 11, um egípcio que fazia parte do grupo que tinha atacado a cidade de Ziclag. Esse egípcio aqui, ele tinha ficado doente. Vamos ler aqui a palavra de Deus pra gente entender o que aconteceu. Lá em 1 Samuel, no versículo 11, Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo e figos prensados. Ou seja, aquele homem que eles encontraram no meio do caminho era dos inimigos que tinham atacado a cidade de Davi. Só que Davi foi lá no inimigo, que estava lá abadunado no meio do caminho. Deu comidinha, deu bolinho, deu uva passa. Ele comeu, bebeu e recobrou as forças, porque aquele inimigo que estava lá no meio do caminho tinha ficado três dias sem comer e sem beber. Aí Davi, depois que ele recobra as forças, diga, meu amigo, tudo bem? De onde você vem? Aí ele responde, eu sou um jovem egípcio, egípcio, servo de uma malequita. Meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há três dias. Aí Davi, sim, conte-me mais. Aí ele diz, nós atacamos o Nebeg, os queretitas, o território que pertence a Judá. Aí ele sai contando o que os inimigos atacaram. Aí ele diz assim, e nós incendiamos a cidade de Ziklag. Aí Davi faz, epa! Você participou do incêndio lá da minha casa? Aí Davi faz, sim, mas eu não vou te matar, não. Você pode me levar aonde os inimigos estão? Amado, isso aqui é providência de Deus. Eu tô toda arrepiada aqui, ó. Isso aqui é providência de Deus. Quando você menos espera, Deus coloca alguém assim pra te conduzir. Deus, ele usa algo, ele usa alguém, ele usa uma circunstância pra conduzir você pra onde você deve ir. Agora você só vai encontrar a providência de Deus se você for. Enquanto você ficar esperando algo acontecer, quando você ficar esperando algo cair do céu, não vai cair não. Deus diz, vai, avante. No meio do caminho eu vou te mostrar, você não pode parar agora. Deus, ele é providência. Quando tudo diz que não, quando tudo tá dando errado, quando parece que nada vai acontecer, Deus coloca lá no meio do seu caminho a providência. Creia, guarde essa palavra no teu coração. O meu Deus vai providenciar aquilo que eu preciso no momento certo. Aí Davi diz, ah, você participou lá do incêndio de Ziclague? Ele diz, sim. Mas não me mate, por favor. Aqui. Jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor? Eu te levarei sim até eles, mas por favor, não me mata. Aí Davi vai, não fique tranquilo, só me leve até onde estão os inimigos. Eita, Deus. Quando ele levou Davi até lá, a Bíblia me conta que os inimigos amalequitas estavam ali espalhados pela região. E sabe como é que eles estavam? Eles estavam comendo, eles estavam bebendo e eles estavam festejando os bens que eles haviam tomado da terra dos filisteus de Judá. Tava a maior festa, meu irmão. E Davi ficou olhando. Os valentes de Davi de longe ficaram ali observando. Os inimigos nunca pensaram que iriam ser descobertos. Como? No planeta Terra. Eles iriam saber que a gente estava aqui. Mas Deus providenciou um inimigo para ajudar Davi. Eita, Deus vai confundir muita gente. Ele vai usar até teus inimigos para te dar vitória. Ele vai usar até os teus inimigos para dar vitória a você. Você crê nisso? Você crê nisso? Creia. Creia. O nosso Deus, ele confunde. Ele trabalha do jeito dele. Ele faz quem está lá em cima ficar lá embaixo. E ele coloca quem está lá embaixo lá em cima. E todo mundo fica doido. Todo mundo fica assustado, apavorado. Dizendo, como é que é isso? É Deus, meu irmão. Deus é providência. Davi olha e diz, opa, vamos esperar aqui. Vamos esperar eles beberem bem muito. E os inimigos, tome vinho, tome vinho, tome vinho, tome vinho, tome vinho, tome vinho. Davi bebe mais. Eita, e a família de Davi lá? Oi, Davi só olhando de longe. Deus vai te levar para lugares que você nem imagina. Deus vai te conduzir de uma forma sobrenatural para você chegar aonde você tem que chegar. Essa palavra aqui, inspirada por Deus, precisa ficar guardada no teu coração. Para que você venha se lembrar que foi Deus quem te guiou, porque ele falou anteriormente. Deus tinha falado através do sacerdote Abiatar. Ele disse assim, vai Davi, persiga os que você vai encontrar. Como Deus? Vai-te embora, Davi. No meio do caminho está lá o inimigo, um egípcio, doente. Davi dá comidinha a ele, ele diz onde está os inimigos. Davi, agora espera eles comerem, comerem, beberem, beberem. Quando está tudo lá, no estado de completa embriaguez. A Bíblia me conta. Que Davi os atacou no dia seguinte, quando estava tudo de ressaca, tudo acabado. Desde o amanhecer até a tarde, foi luta. Amado. A Bíblia me diz que Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado. Incluindo suas mulheres. Nada faltou. Isso aqui fala de restituição. Olha que final lindo. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais. Dizendo, esses são os despostos de Davi. É vitória, meu irmão. É festa, meu irmão. Agora. Não é chorando que você vai resolver. Davi podia estar chorando até hoje lá. Para de chorar. Vai viver. Vai enfrentar. Outra coisa. Vai buscar a presença de Deus nas situações difíceis. Atrai o Senhor. Pergunta ao Senhor. Consulta ao Senhor. Pede a direção do Senhor. Porque você indo na direção certa ao final é vitória. O resultado é vitória. Aleluia. E a vitória é certa, amada. Para quem crê. Para quem espera. Quem busca, alcança. Deus, Ele renova você nessa manhã com essa palavra. Se você fizer, amado, o que a Bíblia está dizendo aqui. Se você decidir que você vai em frente. Que você não vai se entregar ao desespero, à tristeza. Se você determinar isso para a sua vida. Vou continuar lutando, Clarissa. Vou continuar lutando, Deus. Se você decidir, se você consultar a Deus. E for na direção que Ele te ordenar. Ele é providência. Ele vai fazer aquilo que você menos espera. Para que a tua vitória chegue. Guardou isso aí? Diga assim. Eu não vou me desesperar. Deus vai comigo. E a vitória é certa. Eu não vou me desesperar. Deus vai comigo. Me dando o norte. E a vitória é certa. Mas diga mais uma vez. Eu não vou me desesperar. Deus vai comigo até o fim. E a vitória é certa. Você pode dizer mais uma vez? Eu não vou me desesperar. Deus vai comigo até o fim. E a vitória é certa.